Vamos ouvir o ronco, será que fez diferença? Olha isso rapaziada Tem nada rapaziada, foi-se embora a lã Tá aqui o suporte ó Que tava só o cano, caraca Vamos só abrir um pouquinho aqui ó E vamos bater até colocar a roela até o meio lá Fala galera, aqui quem fala é o Christopher Bem-vindos a mais um vídeo Rapaziada, se liga nessa twister Olha que top, laranjona Galera, hoje nós vamos fazer o que? Vamos operar esse escape, mas no sentido de deixar ele mais abafado Porque rapaziada, esse escape aqui é mesmo que só o cano galera Vou ligar aqui de leve pra vocês ouvirem Mas não vou acelerar, senão os vizinhos vão ficar com ódio de mim Olha só a lenta da moto Isso é só a lenta galera, eu vou dar só um ó Olha aqui ó O que é isso rapaziada? Sem condições galera Nã? Que liga Vocês tão vendo aí o estado do escapamento né Tá solcando, por que galera? Que a fortuna tem esse mal galera Com o tempo assim, mais ou menos 6 meses Toda a lã de vidro dela queima e sai Então acaba que estragando Aí fica diretão, fica muito feio o barulho Então hoje nós vamos abrir ele E vamos colocar uma telinha aqui dentro ó Vocês tão vendo ó É só o oco aqui ó Já na lã dele dentro galera ó Tem uma telinha, vocês tão vendo ó Nós vamos colocar uma telinha parecida com essa Certo? Pra deixar ele mais abafado Então nós vamos começando aí Tirando o escape ó Aqui é ó, se eu não me engano é 13, é 14 Mas já tá 100 E aqui em cima é só uma 12 Beleza galera? Então vamos tirar aqui Aqui o escape já tá solto Ver se tá muito quente Já saiu o escape galera Olha aí É bem curtinho galera Não tem nada aqui dentro ó Não dá pra ver por causa do contraste de luz Mas vamos abrir ele agora Pra abrir aqui o escape galera É muito simples Vamos usar o furadeiro ó Com uma broca de ferro Certo galera? E vamos furar os arrebite Que ele vai abrir Pronto galera Tiramos todos os arrebite ó Aí esse arame aqui já saiu ó Da frente Esse aqui é o de trás Mas eu acho que eles são iguais É, são iguais Sem problema não Certo galera? Agora a gente vai puxar essa parte de trás ó Pra sair o escape Tá bem preso Vou tentar tirar aqui galera Porque tá bem preso Já eu explico pra vocês Ó galera Acho que é porque tinha esse arrebite aqui segurando ainda Começando a sair lá embaixo ó Olha isso galera Tiramos aqui ó Não tem nada aqui dentro ó Tem nada rapaziada Foi-se embora a lã Tá aqui o suporte ó Que tava só o cano Caraca Ó galera Tiramos a ponta aqui dela também ó Batendo da mesma forma certo? E aí a gente vai colocar essa arruela ó Porque aquela telinha é muito difícil Conseguimos uma arruela no tamanho certinho galera ó Vamos só abrir um pouquinho aqui ó E vamos bater até colocar a arruela até o meio lá Certo? Pronto galera A gente terminou tendo que soldar uma menor Porque aquela grande lá Não passava aqui Então a gente conseguiu diminuir ela Aí a gente teve que pegar outra Uma menorzinha e soldar lá dentro Ó como é que ficou rapaziada Vai ficar bem abafadinho agora Tá aqui o escape galera ó A gente vai primeiro montar essa Botar a lã de vidro aqui né Botar a lã de vidro E vamos montar aqui ó Montou aqui galera A gente vai encalcar a lã de vidro E vai colocar mais ainda E depois a gente vai fechar isso aqui ó Certo? Vamos fazer isso Ó galera Cortamos uma tira aqui ó Tira de lã de vidro É o ideal que vocês utilizem luva Mas comigo não espeta então Não tô usando luva não E vou começar a enrolar aqui ó Não precisa ser muito apertado galera Porque se apertar demais Ela fica como se fosse um direitão Tem que deixar um pouquinho folgado Que é pro ar entrar aqui certo? Enrolamos um pedaço Vou pegar uma fita Fita aqui é só pra segurar viu galera Dá mais uma apertada assim ó Vamos tirar outra tira daqui Aqui galera Vamos enrolar outra tira Enrolamos aqui E agora vamos encaixar aqui de volta no escape ó Se o escape de vocês não entrar justo assim Passem uma cola pra vedar Mas esse aqui tá entrando bem justo certo? E encaixamos aqui galera Agora nós vamos colocar os arribites ó Só na ponta certo? Só encaixar aqui E puxar com essa A maquininha aqui certo? Só puxar Vira aí rapaziada Dessa forma Colocamos o arribite Vamos colocar aqui todinho Mas não coloca esse lado ainda tá? Pronto galera ó Fechamos tudo aqui já ó Tá tudo fechadinho certo? E esse outro lado fica aberto ó Como é que ficou ó Tá lá a lã de vidro Abafadorzinho que nós soldamos E tem dois espaços aqui ó Nós vamos encher isso tudo aqui de fibra de vidro Pronto galera ó Colocamos toda a lã de vidro ó Tá bem apertadinho aqui certo? Não tem mais nada ó Colocamos tudo certo? E agora vamos prender essa outra parte aqui do escape Beleza? Pronto galera Fechamos aí ó Todo seladinho Agora é só montar na moto Montamos aí na moto galera ó Vamos ouvir o ronco Será que fez diferença? Olha isso rapaziada Ficou massa demais ó Olha isso rapaziada Olha a diferença Bem abafadinho galera Muito top Você é louco? Ei gostou Tiago? Gostei Ficou top demais Pena que a gente não pode acelerar muito cara Olha isso Isso aí rapaziada Então o vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado do vídeo Muito obrigado por ter assistido E até a próxima galera Valeu Fui Tchau 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 Tchau